Fala comigo, sexta-feira é dia de maldade, olha eu aqui de novo. Tô na Praça da Liberdade, esperando a chuva parar de cair, porque eu tô de motoca e eu tô indo trampar. Enquanto a chuva não para, eu vou fazer aqui meu vídeo da sexta-feira e hoje eu vou falar pra vocês assim, sintam-se privilegiados. Vocês estão num momento, eu estou, nós estamos num momento da história do Brasil, num momento da história do mundo, um momento fantástico, um momento incrível, que chama o Renascimento, o respiro do fascismo. Eu espero até que esse seja um respiro agonizante, que seja a melhora pra morte. Mas infelizmente, por onde a gente vai, no mundo inteiro, não é uma característica só brasileira, Então, bolsominions, olha, vocês não são exclusivos. Mas no mundo inteiro existe um movimento fascista, machista, de controle. Por que eu tô dizendo isso? Velho, os nossos direitos estão sendo aviltados dia a dia, um a um, sutilmente, a gente não percebe, mas eles estão sendo retirados de nós. O STF, agora, em setembro, decidiu por permitir nas escolas públicas o ensino religioso confissional. O que o STF tá fazendo? Ele tá rasgando a pistronca da Constituição, meu amigo. Ele não quer fazer de bosta nenhuma. Aliás, eu acho que a galera lá do STF nunca nem deve ter lido a Constituição, não é possível. Porque fazendo isso, permitindo que as escolas públicas dêem ensino religioso confissional, o que eles estão quebrando é um princípio da liberdade religiosa que vige na nossa Constituição e destruindo o que a gente chama de Estado laico. Primeiro de tudo, entenda, Estado laico não é um Estado ateu. Estado laico é somente um Estado onde não vai haver privilégio religioso, onde o Estado não vai haver, não vai levantar bandeira de nenhuma religião. E por isso ele não vai fomentar, ele não vai divulgar, ele não vai difundir religião nenhuma. Antes, o contrário. Ele vai usar de todo o seu aparato estatal, de todo o seu aparato legal, inclusive, às vezes, usando da força, pra garantir que todas as confissões religiosas tenham o seu espaço. E é isso que o Estado deveria fazer, de fato, sendo o Estado laico, garantir a liberdade religiosa a todo cidadão brasileiro, que, inclusive, é uma perspectiva e uma garantia constitucional. Mas isso não está rolando. A galera do STF esqueceu disso, certamente. E quando eu boto o ensino religioso confissional nas escolas públicas, mesmo que facultativo, eu crio um problema absurdo. Primeiro, tenho certeza que ninguém do STF nunca foi na pistronca de uma escola pública. Porque eu que já dei aula designado na escola pública, sei que isso não funciona. Se o aluno chega e diz, eu não quero participar do ensino religioso, aquele professor vai ter que desenvolver uma atividade extra pra esse aluno. Meu querido, deixa eu te contar um segredo. Nem as atividades curriculares normais os professores estão dando conta de fazer. Tamanha falta de estrutura. Numa escola pública, às vezes, não tem quadro. Às vezes, não tem giz. E quando tem quadro e giz, não tem apagador, meu brother. Como é que esse professor, que não tem material didático, que não tem livro, ainda vai conseguir fazer uma aula extra? Ele tem que se preocupar com 40, 60 alunos que estão dentro de uma sala, gritando, berrando. E além disso, ele vai ter que pensar numa outra atividade pra aqueles alunos que não querem aquele ensino religioso confessional. Na prática, o STF fez, não funciona. E na perspectiva do direito, é um aviltamento do nosso direito de liberdade religiosa e do Estado laico. Na democracia, galera, na democracia, a liberdade é uma pedra fundante. É imprescindível liberdade pra gente discutir democracia. Eu, de minha confusão religiosa cristã evangélica, entendo que a liberdade é muito mais importante ainda. Porque é pela liberdade, foi que Cristo me libertou de fato. E eu tenho que entender esses espaços. E tenho que permitir que a galera faça a sua confusão religiosa com o bem entender. Ter esse tipo de instrução na escola pública é um fracasso. Na escola privada, cada um faz o que quiser. Quer criar uma escola do Preto Velho que crie? Quer criar uma escola do Martinho Lutero que crie? Não me interessa. Na história privada é permitido cada um criar a escola confissional como quiser. Mas na escola pública, não. Isso é uma afronta. Na escola pública, isso é um retrocesso. Imagina você, numa mesma sala, um aluno praticante do candomblé, um outro praticante do espiritismo, um outro vindo de culturas indígenas brasileiras, um outro que é evangélico, ou cristão católico, que seja, um outro que é budista. Tudo isso está dentro do nosso estado. Aí chega eu, professor de teologia cristã, e vou ensinar para os meninos como é que Jesus falou, o que a reforma protestante trouxe, quais são os princípios que os evangélicos defendem. Cara, por favor, enfiar a religião, ela abaixo dos outros, não. A religiosidade, a espiritualidade, ela funciona exatamente no ambiente da liberdade, do seio do ser humano em poder escolher, em poder se identificar, em poder entender que aquela religião explica de fato a realidade, onde ele está vivendo, aquilo que ele vive. O ensino religioso na escola, eu também não curto muito, mas eu até entendo. A escola pública pode ter ensino religioso, porque afinal de contas, a religião acaba tocando a vida do ser humano em algum momento. Agora, quando esse ensino passa a ser confissional, o que isso quer dizer? Doutrinal, a partir de uma vertente religiosa, isso é um problema. Isso é um problema. E o que a gente não está percebendo é que nós estamos perdendo os nossos direitos. As nossas liberdades estão sendo minadas. Estamos vivendo o respiro do fascismo, galera. E a gente tem que abrir o olho para isso. Falou, valeu, acho que a chuva não vai passar. Vou tomar uma chuvinha aqui mesmo. Mas é isso aí. Sexta-feira, dia de maldade. Hashtag me julguem. Fui!